galera tom games na área trazendo vídeo para vocês aquele problema que nós vimos aí no vídeo anterior explicando como tirar a tela preta desse game stick aqui ó 4k 3d game que é o game stick com emuelec é eu ensinei vocês fazerem um backup e está recuperando aí a instalação dele depois restaurando o backup hoje eu vou mostrar para vocês algo interessante que aqui você pode estar usando aí um pendrive de 4gb ou mais um leitor de cartão com um cartãozinho micro sd ou de 4gb ou mais juntamente com um leitor desse aqui com o cartão do game stick ou você pode estar usando o pendrive mais um leitor e o cartão do game stick vou mostrar para vocês aí o importante é que o pendrive ou um dos leitores seja USB para você poder gravar o emuelec usando aí o para isso só vale para esse modelo aqui game stick 4k 3d games que é esse modelo aqui tá bom então vamos para a tela do computador e eu quero compartilhar com vocês isso aqui que eu fiz porque muitas pessoas não têm espaço no computador para fazer o backup do cartão então eu desenvolvi essa técnica estou compartilhando com vocês porque o foco do canal aqui não é ganhar dinheiro de ninguém mas tentar ajudar o máximo de pessoas possível vamos para a tela o pessoal estamos aqui na tela do computador eu estou usando o Windows 10 pode ser no Windows 7 também que vai funcionar a mesma coisa já que você não vai ter que copiar arquivos para o seu micro sd que os jogos já provavelmente estão intactos aí no seu cartão esse é essa correção ela vale para todos os defeitos aí que você pode encontrar no seu game stick gd10 que é é aquele defeito a tela preta quando você liga defeito para quem mexeu nos controles indevidamente e bagunçou os controles defeito para quem colocou a tela verde mexeu na resolução e a tela ficou verde vários defeitos aí que o game stick não tá ok você pode estar aplicando essa técnica ela é muito rápida então nós vamos fazer aqui agora o seguinte vamos adicionar o nosso pendrive no mínimo 4gb eu não vou ensinar baixar o arquivo ele tá aqui ó o emule 4.5 vazio tá o link no primeiro comentário fixado baixa lá já tá no ponto do de você usar ele no power iso e eu não vou ensinar a fazer isso aqui o país também você baixa e instala que tudo que você precisar vai tá aí no primeiro comentário fixado é vou colocar meu pendrive aqui enquanto ele detecta se você não é inscrito nosso canal se inscreva ative o no sininho para não perder as notificações deixa seu curtir aí porque essa dica é muito valiosa e eu fiz ela apliquei ela em mais de 20 procedimentos aqui para inscritos no nosso canal pronto vamos formatar podemos formatar o pendrive com sd card formato ele é importante depois para a gente recuperar o pendrive no final tá mas no momento inicial que o pendrive tá ok você pode formatar ele diretamente pelo seu próprio computador aqui ó botão direito formatar fat32 ok o meu pendrive é 16gb pode ser de 4gb em diante formatou vamos abrir aqui o power iso com o botão direito a executar como administrador abrimos o paris vamos ver aqui ó ferramentas gravar arquivo de imagem no pendrive como eu falei você pode usar um outro cartão micro sd de no mínimo 4gb mais um adaptador de cartão usb para micro sd eu preferir o pendrive que eu creio que todo mundo tem um pendrive em casa aí vou pegar a imagem xdi aqui ó abrir avançar isso aqui você ignora que tem que ter essas partições mesmo é normal avançar o meu pendrive já foi detectado só detecta se for usb ok avança gravar primeiro tem que confirmar aqui que vai apagar todos os dados e agora aguardamos e pronto pessoal já vai dessa mensagem vou clicar em cancelar ó restauração concluída com sucesso Ok fechar nós já temos o pendrive gravado vou abrir aqui para mostrar para vocês e olha aqui ó nosso pendrive está gravado com a unidade emuelec uma unidade que não formata cancela aqui ela é inacessível e a unidade game que na verdade não tem nada não ser três arquivos de teste o próximo passo aqui agora que nós precisamos é abrir o disco gênios vou abrir aqui o disco gênios gênios versão free eu cheguei aqui no disco gênios free vou abrir ele ó aqui é o nosso pendrive é 15gb a tomeu tá diferente não tem jeito gente cada pendrive é de um tamanho o importante é que ó que o pendrive mesmo para no mínimo 4gb todas as três porções estão aqui nesse momento agora é que nós vamos colocar o nosso cartão do game stick g10 pode ser um adaptador USB ou um adaptador de cartão eu vou colocar no adaptador de cartão daqueles normal verifica se a chave não tá bloqueando tá caso ela esteja bloqueando você tem que alterar aí a posição da chave e atualizou aqui apareceu o meu cartão é de 64gb tá vendo aqui ó ele é 64gb tá quase lotado tem um espacinho vago aqui no final mas isso aqui é detalhe para poder caber em qualquer cartão mas o importante é que ele detectou se o cartãozinho adaptador SD para micro SD estivesse com a chavinha para o lado de protegido então você tem que ficar atento quando o cartão tá somente leitura porque tá protegido que é que nós vamos fazer aqui agora a primeira coisa é selecionar o pendrive que nós gravamos agora eu vou aqui na primeira partição botão direito eu vou na opção aqui ó clonar partição e aí ele vai me mostrar para onde eu quero mandar eu vou mandar para cá no cartão fique atento Ok e observa aqui ó rd1 para rd2 aonde que eu descubro esse nome rd1 aqui ó meu pendrive rd2 é o cartão e aí eu vou mandar e iniciar Ok vai apagar todos os dados ele está me avisando e aí nós vamos aguardar isso eu estou fazendo com a versão free eu fiz isso aqui muitas vezes já para inscritos aqui através do nosso Direct do Instagram remotamente mas muitas pessoas não confiam e aí fica com aquele procedimento que é mais demorado que eu ensinei então eu tô ensinando para vocês aqui um pulo do gato que eu poderia estar ganhando dinheiro com isso aqui mas a minha intenção não é ganhar dinheiro a minha intenção é ajudar quem precisa mas se você sentir no seu coração de contribuir com o canal toda a contribuição é bem-vinda nosso pique está aí na descrição completo aqui Ok agora nós vamos tentar a segunda partição que é essa aqui ó eu tô no pendrive rd1 botão direito clonar partição aí eu vou escolher aqui a segunda e vou aqui todos os dados vão ser apagados Ok e voalá ele funciona com o nosso disco gênios gratuito gente eu achei que não funcionaria mas funcionou com a versão grátis por table então você baixa ela lá que vai funcionar perfeitamente vai demorar uns cinco minutinhos aqui e nós já vamos poder testar o nosso cartão se está funcionando perfeitamente já com as correções de bugs aí do nosso g10 game stick 3d games e pronto terminou aqui a conclusão da nossa clonagem da partição boa para a partição ruim e vamos clicar em completo então finalizamos tá aqui o nosso cartão 64gb caso o seu Windows seja o certo você clica com o botão direito e vem aqui ó ejetar disco com segurança vai tá habilitada essa função no meu não está porque é o Windows 10 pode ser que não aparece eu tô usando leitorzinho de cartão também vou fechar aqui aparece aqui pedindo para formata não formata cancela né que tinha aparecido quando eu inserir o cartão vou ejetar ele com segurança tá aqui é esse SD card eu não usei um adaptador de cartão para o meu cartão do game chico mas eu usei um SD card para micro SD vou ejetar eu vou colocar ele no game stick e mostrar para vocês aí funcionando E aí E aí E aí está funcionando perfeitamente aí como eu tô mostrando para vocês eu não vou testar jogo nem nada que o intuito aqui é mostrar que funciona está funcionando sem tela preta sem tela verde é os controles estão aí eu respondendo para cima para baixo entrando menu saindo menu e já tem as correções que eu falei lá do bug também que é o bug R1 que também foi corrigido aí nas minhas versões anteriores que eu ensinei vocês fazer o vídeo e nesse aqui também já tá corrigido nessa recuperação aqui tudo funcionando perfeitamente vou voltar agora para a tela do computador mostrando como recuperar o pendrive de novo para que você possa sair para colocar seus arquivos e música vamos para a tela do computador mais uma vez e vocês viram aí ligando é o game chique depois que nós fizemos o procedimento e agora nós precisamos voltar o nosso pendrive para a configuração dele que possa ser utilizado para outras coisas né tocar música colocar arquivo e coisas do tipo nós vamos abrir o sd card formato e vai tá tudo aí no primeiro comentário fixado e vamos aqui ele vai tá com esse nome é moleque você coloca o nome que você quiser vou colocar pendrive aqui mesmo formata sim o meu 16 gigas o seu pode ser menor ou maior ok e aqui nós temos o pendrive formatado e pronto para ser usado mais pessoal se você não é inscrito nosso canal se inscreva deixe seu like coloca nos comentários aí se você fez deu certo e caso você já já foi fazer e o seu cartão não tem os jogos está corrompido alguma coisa eu te recomendo aí vou deixar também no primeiro comentário fixado um vídeo do madrugames ensinando você atualizar para uma versão do galisteu de 64 gigas que está muito boa também porque muitas pessoas às vezes colocam o cartão no celular e o celular formato cartão aí foi o boi que acorda né gente como nós falamos aqui no lugar do goiás então não dá para fazer mais nada a não ser pegar uma nova imagem é isso que eu tinha para compartilhar com vocês esse pulo do gato aí para recuperação do seu game chique g10 3d games até a próxima fica na paz tudo de bom valeu